Número 10, Rick and the Flash, de Volta para Casa, de 2015. Nesse filme, Mary Strieff é Rick, uma cantora que largou tudo para se tornar uma grande estrela do rock. Agora, devido à separação de sua filha, um pouco traumática, a cantora volta para casa e tenta se reaproximar dos seus três filhos e meios marido na tentativa de corrigir os erros do seu passado. Número 9, Mamma Mia, de 2008. Mary Strieff é dona, a proprietária de um hotel nas Ilhas Grigas, que está preparando o casamento de sua filha com a ajuda de duas amigas. Enquanto isso, a noiva Sophie convida três ex-namorados de sua mãe, na expectativa e esperança de conhecer seu verdadeiro pai. Número 8, As Horas, de 2003. Em 1923, vive Virginia Woolf, autora do livro Miss Delaway, que enfrenta uma crise de depressão e está com ideia de suicídio. Já em 1949, vive Laura Brown, uma dona de casa grávida que planeja uma festa de aniversário para o marido, porém não consegue parar de ler o livro. Já nos anos 2000, vive Clarissa Vaughn, uma editora de livros que decide dar uma festa para Richard, escritor que fora seu amante no passado e hoje está com AIDS em seus últimos dias de vida. Queria te falar uma coisa muito legal sobre Mary Strieff. Você sabia que ela é Miss Oscar? Ou seja, ela tem 21 indicações e 3 vitórias? Inclusive, uma das vitórias é agora. Número 7, A Escolha de Sophia, de 1982. Sophia sobreviveu a campos de concentração nazistas e encontra uma razão para viver em Nathan, um judeu americano brilhante, instável e obcecado pelo holocausto. Mas a felicidade dos dois é ameaçada pelos fantasmas do passado dela. Nesse filme, a personagem Sophia, de Meryl Streep, lhe deu o segundo Oscar de sua carreira. Número 6, The Post, A Guerra, de 2017. Em 1971, Catherine Graham, dona do Washington Post, e Ben Brattle, um de seus editores-chefes, arriscam suas carreiras e liberdades para expor segredos governamentais que abrangem três décadas e quatro presidentes dos Estados Unidos, incluindo informações sensíveis da Guerra do Vietnã. Número 5, As Sufragistas, de 2015. Esse filme mostra o início da luta do movimento feminista e os métodos incomuns de batalha. A história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Elas resistiam à opressão de forma passiva, mas a partir do momento que começaram a sofrer uma crescente agressão da polícia, decidiram se rebelar publicamente para todos. Número 4, Kramer vs. Kramer, de 1979. Ted Kramer é um profissional para quem o trabalho vem antes da família. Joana, personagem de Meryl Streep e mulher de Ted, não consegue mais suportar essa situação e sai de casa, deixando Billy, o filho do casal, com o pai. Quando Ted consegue finalmente ajustar seu trabalho às novas responsabilidades, Joana reaparece, exigindo a guarda da criança. Ted não aceita e os dois vão para o tribunal lutar pela guarda do garoto. Nesse filme, Meryl Streep tem uma atuação fantástica e ganha seu primeiro Oscar como atriz coadjuvante. Número 3, Dúvida, de 2008. Em 1964, um ar de mudança paira sobre a irmã Aloysius, na escola Saint Nicholas. Padre Flynn, um padre carismático, defende a reforma dos costumes um tanto restritos da escola. O primeiro aluno afrodescendente acaba de ser aceito. Quando uma freira diz à irmã Aloysius que o padre Flynn tem dado demasiada atenção pessoal ao aluno, ela começa uma luta pessoal contra o padre, apesar de não ter provas suficientes sobre um possível abuso infantil do padre. Número 2, O Diabo Veste Prada, de 2006. No papel da diabólica dona da revista Runway, Miranda Presley, que tem o costume de humilhar seus assistentes, ela recebe a recém-formada Andy, que possui grandes sonhos, como a sua assistente. Depois de começar o trabalho com Miranda, Andy não se sente bem no ambiente tenso da redação e questiona se tem habilidade em continuar trabalhando com ela. Aproveita aqui para curtir depois o top 10 de Anne Hathaway. Eu vou colocar aqui no card. Dá uma olhadinha depois, hein? Número 1, A Dama de Ferro, de 2011. Antes de se posicionar e adquirir o status de verdadeira Dama de Ferro na mais alta esfera do poder britânico, Margaret Thatcher, personagem de Meryl Streep, teve que enfrentar vários preconceitos na função de primeira-ministra do Reino Unido e em um mundo até então dominado por homens. Durante a recessão econômica causada pela crise do petróleo no fim da década de 70, a líder política tomou medidas impopulares, visando a recuperação do país. Seu grande teste, no entanto, foi quando o Reino Unido entrou em conflito com a Argentina, na conhecida e polêmica Guerra das Malvinas. Aqui, Dama de Ferro deu a Meryl Streep o seu terceiro e último Oscar. Depois de ver essa lista, qual filme você sentiu falta? Que deveria estar nessa lista? Eu tenho certeza que você tem um, afinal de contas, Meryl Streep tem mais de 30 filmes, então não é possível que você não vai encontrar um. Me conte, coloca aqui nos comentários qual filme você está sentindo falta. Um abraço e até o próximo Top 10.